Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Lembra do nosso desenho? Vamos fazer a pintura dele hoje. Eu separei aqui para as folhas verde pistache, verde olivo escuro e branco. Eu vou preencher as minhas duas folhinhas com verde pistache. Não vou me preocupar com o risquinho, porque não cobre, fica aparecendo, tá vendo? Vou preencher as duas e volto pra gente detalhar. Preenchida aqui minhas folhinhas, eu venho com o branco, colocar uma boa porção. Vou trazendo aqui pra baixo. Vou colocar aqui nessa que está em cima. Vamos espalhar. Vou esfumaçar aqui para fora. E vou fazer o mesmo com essa aqui. Vou colocar aqui o branco. Vou trazendo aqui pra dentro da nossa folhinha. Aqui em cima, eu vou esfumaçar. Agora, eu vou pegar o verde oliva escuro. Nessa região aqui embaixo, vou escurecer um pouquinho. Eu vou escurecer um pouquinho aqui. Tenta só de um lado do pincel. 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 Só isso para as nossas folhinhas hoje. Bom, gente, eu fiz logo aqui as minhas folhinhas, e agora eu vou pintar a minha primeira flor. E ela eu vou pintar toda com vermelho. O vermelho também não cobre os risquinhos, tá? Então, não tem problema, eu vou pintar um todo e volto pra gente detalhar. Bom, gente, o vermelho, olha, fiz um borrãozinho aqui, tá vendo? Mas, não tem problema não. Depois, na pintura da borboleta, eu vou ler isso aqui, sono. Eu pintei aqui com vermelho, e o vermelho que eu usei foi o escarro, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho de laranja, colocar aqui fora. Esse é um pincel grande, viu? Esse é um pincel número 16, mas eu não vou detalhar com ele, não. Então, só vou distribuir aqui um pouquinho de laranja, e vou pegar o número 8, é grande demais pra fazer isso. Aqui, vindo pra o centro, eu já vou diminuindo esse laranja. Aqui vai ficar mais escurinho mesmo, tá? Deixa eu trocar o pincel, pegar o número 8, e pegar preto. Escuro mesmo. Pra essa região aqui central, eu vou distribuindo preto assim, ó. Mas, é uma pintura muito livre, viu? Olha, eu vou fazendo umas curvaturazinhas. Uma circunferência. Pode ir seguindo os risquinhos que já tem aí no seu trabalho, né? Quando você passou a pintura ou o desenho aí pro seu tecido, você pode ir seguindo. Aí, aqui, ó, falando e seguindo, olha só. Passando por aqui. É uma rosinha bem fantasia, tá? Não vou me preocupar em detalhar demais, não. Vou só acompanhando aqui os risquinhos. E passando uma sombra com o preto. Primeiro, eu vou fazer todos os risquinhos, olha. Grosseiramente, quase sem tinta no meu pincel. Contornei todos os riscos do meu desenho. Aí, agora, eu venho nas quininhas, olha. Bem pouquinho preto aqui. Aí, nessas quininhas, eu aprofundo mais. Esses cantinhos assim. Que vai pra debaixo da outra flor. Aí, eu saio deixando mais escurinho. Aqui. Aqui. E no restante, já tá bom. A minha rosinha vermelha, ela vai ficar dessa forma, escurinha mesmo. Se você achar que ela tá muito escura, você coloca aí um pouquinho de vermelho. Vermelho mais clarinho. Mas, eu vou deixar a minha dessa forma. Agora, eu vou vir nessa outra rosinha. E vou preencher ela inteira com amarelo ouro. Tudo, tudo dela com amarelo ouro. E volto pra gente detalhar. Tudo preenchido aqui com amarelo ouro. Eu vou pegar o laranja e vou sair manchando essa região aqui, ó. Central. A nossa rosinha. E vou fazer o mesmo que fiz lá. Vou começar a acompanhar os risquinhos. Fazer o contorno mais grosseiramente. Esse é meu pincel grandinho. Todos os contorninhos, eu vou passar por eles. Olha só, né? O quanto ficou alaranjado. Mas, deixa eu emendar um pouco esse laranja. E fica tudo muito misturado, não é isso? Pra essa região central, vou pegar o pincel menor. E vou pegar vermelho e amarelo canário. Com o vermelho, eu vou aprofundar mais alguns pontos. Igual o preto lá. Pra essa região aqui bem central. E com o amarelo canário, eu venho colocando já umas... Esse aqui eu vou colocar para dentro. Nas luzes. Fica um risquinho aqui também. E eu vou vir aqui, olha. Na parte de fora das pétalazinhas. Colocando um pouco desse amarelo. Esse amarelo mais clarinho. A amarela é um pouquinho mais trabalhosa. Mas, a gente tem todos os risquinhos aqui para sair acompanhando. Não vai ser difícil, não. Você não vai precisar criar nada. Você vai acompanhar os risquinhos que estão aí. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. E vou continuar por aqui. Então, tem essa região aqui, central, que ela fica mais perdida, né? E vou colocar aqui, ó. Uma sombra mais marcada. E vou aprofundar alguns cantinhos do mesmo jeito que a gente fez lá nessa outra comprida. Nessas quininhas. Pronto, vou deixar essa amarelinha dessa forma. E vamos, então, para a borboleta. Agora, eu vou pintar tudo correspondente às asinhas da borboleta com o incolor. Vou passar o incolor em tudo isso pra gente dar uma umedecida aqui no nosso tecido. E começar, né? Distribuir tons aqui em cima. Passei o incolor pelas asinhas aqui da minha borboleta. Agora, eu vou vir aqui com a zoardose. Fazendo esse contorninho aqui da minha rosinha. Das minhas rosas. Vou aproveitar, né? Esse tecido úmido pelo incolor. Isso aqui é um pincel número 18, viu? Um pincel bem grande, mas a minha borboletinha é grande. E vou, olha, esfumaçar. Trazer esse tom aqui para baixo. Aqui eu vou só sujando o mesmo tecido. E venho descendo aqui. Pra não ser que eu venho limpando o meu pincel aqui em cima. Eu vou fazer o mesmo desse lado. Faço aqui o contorno da minha folhinha. E vou vir agora limpando o meu pincel. Agora, de contra a esse tom, eu vou pegar o cinza chumbo. Isso aqui é uma opção de cores, né? Você pode estar usando outros tons aí que você goste. Deixa eu levar aqui o contorninho. Vou espalhar. Vou espalhar do mesmo jeito. Você vê que o incolor, ele já serviu de base pra mim, né? Vou pegar um pincel menor. Esse é um 14. Aqui ele é um 18. E vou marcar um pouco também por aqui. Pronto. Agora, com o preto, eu vou preencher o corpinho dela totalmente com preto, tá? Não será algo assim detalhado, não. Eu estou usando o pincel 14. Sugiro que use um pincel número 6, número 4. Pronto. E agora, eu vou pegar um pincel menor. Esse daqui é um número 8. Tinta só de um lado do meu pincelzinho. E eu venho aqui fazendo aquilo que eu chamo de anteninha. E bem grosseiro, tá? Eu não tô fazendo risquinho fininho, não. Aqui. E eu vou vir aqui, olha, contornando. Aqui será só contorno, tá? Eu vou vir aqui. O contorno com o pincelzinho chato, ele é mais rápido. E como eu preciso de um contorno mais grosseiro, então, pra esse trabalho é o ideal. Aqui. Fazer todo o contorninho aqui também. Vou contornar essa parte. Por aqui por baixo eu não vou contornar não, tá? Só aqui fora e volto. Esses daqui... Olha só. É do mesmo jeito, tá? Aqui. E aqui. Só que eu vou esfumaçar um pouquinho aqui, ó. Para que a asa se perca com esse corpinho. E aqui também é a mesma coisa. Se quiser colocar mais que isso, pode colocar, não tem problema nenhum. E aqui eu também vou esfumaçar um pouco. Agora, nós temos os detalhes... Esses detalhezinhos aqui, ó. Que serão com o preto. Se você conseguir enxergar os detalhezinhos, coloque onde você conseguir enxergar. Se não, coloque aleatório. Eu vou colocar os detalhezinhos aqui e volto pra gente ver. Para finalizar... Eu vou colocar aqui, olha... Um brilhinho aqui na cabecinha da nossa borboleta. E aqui para o corpinho. Aí, venho trazendo esse branquinho até acabar a tinta do pincel, tá? Com o verde óleo escuro, eu venho aqui... Olha só. Colocando mais risquinhos aqui, tá? Em volta das folhas. Trazer pra essa aqui também, pra todas elas. E vou colocar onde eu quiser. Vou colocar um pouquinho mais ali, aí na sua casa você faz o mesmo, tá? Onde você achar que cabe, aí você enfeita mais um pouquinho. Olha só, gente. Aqui o nosso trabalhinho de hoje, todo pronto. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá? Beijos, até mais. Tchau. 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 Tchau.